O Centenário das Aparições da Nossa Senhora em Fátima manifesta e concretiza aqui na nossa sociedade portuguesa, nos meios de igreja com certeza, mas até alargando, aquilo que tem sido uma característica da nossa história nestes séculos que já leva. Não é por acaso que no Portugal dos Começos se falava em Terra de Santa Maria, a Terra de Santa Maria era mais aquela região entre a Feira e o Porto, mas depois alargou-se ao conjunto do território e assim se tem intitulado. Tem intitulado porque há efetivamente uma grande coincidência de sentimentos entre o povo português e a Mãe de Cristo, com tudo aquilo que ela manifesta de proximidade, de proteção, de intercessão. E não é também por acaso que as várias épocas da história portuguesa estão de alguma maneira ligadas a um ou outro aspecto da teologia e da devoção a marianas. Até o século XVI, XVII, a grande invocação da Nossa Senhora era a sua Assunção. Bem, Nossa Senhora subiu ao céu em Portugal e subiu com ela, quer dizer, como nação, ia se afirmando. Todas as antigas séries portuguesas estão dedicadas, ainda estão. E bem, a Nossa Senhora da Assunção, Santa Maria de Agosto, como então se chamava, 15 de Agosto. Depois, quando Portugal se refaz, no século XVII, com a restauração, também se vai refazer aos da refeitura do mundo, digamos, com a Imaculada Conceição de Maria, onde vai nascer Jesus. Portanto, uma nova terra, onde vai nascer o homem novo. E então a Imaculada Conceição começa a ser a grande invocação mariana dos portugueses. Essa Imaculada Conceição, do século XIX para o século XX, já para o século XXI, tem a aceitação particular do Imaculado Coração de Maria. Desde o Sameiro, em Braga, nos anos 60 do século XIX, depois em muitos santuários, e aqui particularmente em Fátima, com a mensagem de Fátima, que era restaurar o mundo com a devolução ao Imaculado Coração de Maria, com uma aceitação plena daquilo que Deus quer de nós e espera de nós, na graça de Cristo. E, por isso, estas várias invocações marianas, de alguma maneira, presidem as várias fases da história portuguesa. Isto, assim dito, é um pouco intelectual. Mas o que importa, em termos da sua repercussão na sociedade, é que isto também modela um pouco estas invocações, e que para muita gente são a prática corrente, de pedido, de ajuda, de oração, de cânticos. Depois entra na alma. É uma certa maneira de ver o mundo como o mundo que a Imaria nos é oferecido, porque é ela que recebe Jesus Cristo e a partilha connosco, e com Maria pode ser recuperada. E a mensagem, de fato, não vai toda nesse sentido. A mensagem, de fato, é para os pastorinhos. Pode-se, de alguma maneira, resumir nessas afirmações. Ou seja, primeiro, aquilo que o mundo pode ser, a senhora mais brilhante que o sol. Depois, aquilo que, infelizmente, o mundo é, e que tantas vezes se transforma num inferno terrível para tanta gente, quer no presente, quer no além. E depois, a recuperação do mundo, como ele foi recuperado. A Maria, da qual nasce Jesus Cristo, e com Maria, com a qual nós seguimos Jesus Cristo, para que o mundo se restaure. Portanto, estes tópicos da mensagem de Fátima, como os próprios pastorinhos a sentiram e a contaram, sobretudo a Lúcia, de alguma maneira, são emblemáticos do Portugal, do passado e do presente, e porque não, é de Portugal do futuro. O imaculado coração de Maria, como o imaculado coração que nós todos devemos readquirir, na graça de Jesus Cristo. E o amor, porque se trata de coração, expulsou o temor. Isso também vem na Escritura, não é? E, portanto, quem vive no coração de Cristo e de Maria, outra maneira de dizer, no coração de Deus, como ele se manifestou no mundo, não tem medo, porque, venha ao que vier, sabe que já ganhou.